O nome Paulinho da Viola já diz muita coisa na nossa MPB e cantando Nervos de Aço, de Lupicinho Rodrigues e outras músicas mais com capa de Elifas Andreato, capa e encarte, que depois eu mostrarei para vocês um dia. Aqui no nosso canal, vamos ao pantalhão, conversa com você, entre aqui no nosso canal, aqui embaixo, tá bom? Tchau!